Para muitas tradições culturais e religiosas, os sonhos aparecem revestidos de poderes premonitórios, ou até mesmo de uma expansão da consciência. As emoções são reais, sejam elas de alegria, saudades ou medo. Somos completamente reféns do nosso inconsciente. O sonho é uma experiência que possui significados distintos. Para a ciência, é uma experiência de imaginação do inconsciente durante nosso período de sono. Para a psicanálise, o sonho é o espaço para realizar desejos inconscientes reprimidos. O pesquisador e psiquiatra James Alan Robson considerou os sonhos como um mero subproduto da atividade cerebral noturna. Vamos explicar melhor. Existem duas fases do sono. A primeira é o sono de ondas lentas, em que a atividade do cérebro é baixa, e por isso não se formam filmes em nossa mente, apenas pensamentos mais ou menos normais, que passam em uma espécie de tela escura em imagens. Já a segunda fase é considerada de autoatividade, e é chamada de REM, uma sigla em inglês para movimento rápido dos olhos. E é durante a fase do REM que os sonhos ocorrem, pelo menos, nos adultos. O pesadelo é um sonho penoso, com sensação de opressão torácica e falta de ar, uma perturbação qualitativa do sono, ou seja, um distúrbio que se passa na nossa cabeça enquanto dormimos. Na maior parte das vezes, de origem psicoafetiva, acontece quando o seu cérebro cria uma situação e faz com que nós achemos uma solução. A palavra nightmare, que na língua inglesa significa pesadelo, dizia a respeito, nos anos de 1600, exatamente de um demônio, o tal do íncubus, que vinha e sufocava as pessoas enquanto dormiam. A fonte dos pesadelos são uma série de pensamentos negativos e, quanto armazenados em grande escala, tomam conta dos pensamentos enquanto se dormem em forma de imagens e sons criados pelo cérebro. Sonhos lucidos é o termo que se refere à percepção consciente que temos de um determinado estado ou condição enquanto sonhamos, resultando em uma experiência na qual temos uma recordação muito clara e nítida, normalmente aparentando termos tido controle e capacidade direta sobre as nossas ações e o desenrolar do conteúdo do sonho. A experiência completa do início ao fim é chamada de sonho lúcido. Stephen Laberge, um popular autor e pesquisador do assunto, definiu o sonho lúcido como Sonhando enquanto sabemos que estamos sonhando. O sonho lúcido foi descrito pela primeira vez em 1913 por um psiquiatra holandês chamado Friedrich van Iden. Ele descreveu um tipo de sonho em que podia agir voluntariamente, mas estava em um sono tão profundo que estímulos externos não conseguiam influenciar seu sonho. O que o torna possível que o sonhador lúcido continue adormecido em seu sonho controlado é justamente o seu estado de relaxamento, enquanto em um pesadelo o sonhador está em uma situação sem controle, que é o que faz o pesadelo ser uma experiência tão ruim. A paralisia do sono é uma condição caracterizada por uma paralisia temporária do corpo imediatamente após ao despertar, ou com menos frequência imediatamente antes de adormecer. Fisiologicamente, ela é diretamente relacionada à paralisia que ocorre como uma parte natural do sono REM. A paralisia do sono ocorre quando o cérebro acorda de um estado REM, mas a paralisia corporal persiste. Isso deixa a pessoa temporariamente incapaz de se mover. Além disso, o estado pode ser acompanhado por alucinações hipnagógicas, que incluem alucinações auditivas, visuais, táteis, olfativas e sinestésicas. Com frequência, a paralisia do sono é vista pela pessoa como nada mais do que um sonho. Isso explica muitos relatos de sonhos nos quais as pessoas se veem deitadas na cama incapazes de se mover. As alucinações que podem acompanhar a paralisia do sono tornam mais prováveis que as pessoas que sofram do problema acreditem que tudo não passou de um sonho, já que objetos completamente fantasiosos podem aparecer no quarto em meio a objetos normais. Concluindo, sonhos são cargas emocionais armazenadas no inconsciente, que projetam imagens e sons. Podemos, através deles, chegar à raiz, ou seja, às emoções que elas geram. De acordo com Freud, o sonho é a satisfação de que o desejo se realize. Parabéns. Parabéns. Obrigado.